Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta e esse é o programa Retrato Público, o programa que aborda a trajetória dos vereadores da Câmara de Vereadores de Santa Maria e de outras autoridades locais. No programa de hoje, queríamos conversar com a vereadora Roberta Leitão, do partido Progressistas, o PT. Vereadora, um prazer receber a senhora aqui no Retrato Público. O prazer é meu, Camila, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e com a comunidade Santa Maria, trazer um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre a nossa experiência na Casa Legislativa. Vereadora, se não estou enganada, essa foi a primeira vez que a senhora colocou o seu nome à disposição para concorrer a uma cadeira aqui na Câmara. Mas antes disso, a senhora sempre foi ativista política. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho o que lhe motivou a colocar o seu nome à disposição. É, eu venho numa trajetória de ativismo político, eu sempre gostei muito de política. A primeira vez que eu falei num comício, quando existia comício, eu tinha 17 anos, no primeiro ano de faculdade, eu falei num comício em Cassequi, com o então ministro do STF, Nelson Jobim. Nossa! Então eu sempre gostei muito, mas eu não era afiliada, eu participava nos bastidores, né? Aí depois de 2013, com as manifestações de rua, enfim, fui tomando a frente dos movimentos. E aí participei, né? Puxei toda a frente aí do movimento pró-impeachment da ex-presidente Dilma, anticorrupção a favor da Lava Jato. E aí entendemos que a gente precisava realmente para mudar alguma coisa, fazer parte. Tentar fazer parte. Também apoiei algumas pessoas que acabaram se demonstrando não minhas representantes. Então, por uma questão de querer realmente mudar alguma coisa, fazer o melhor, a gente entendeu que tinha que ser dentro do sistema e que não dá para terceirizar isso. Tem que ser a gente mesmo. Então, coloquei meu nome à disposição, me filiei em 2016 no Partido Progressista, embora tenha uma história de trabalho no partido, assim, sempre tive essa ideologia conservadora, enfim, né? Que é representada pelo Partido Progressista. Aí acabei me filiando em 2016, coloquei meu nome à disposição e deu certo, né? Então, estamos aí. Fui a quarta vereadora eleita pelo Progressistas, com 1.129 votos. Uma eleição muito difícil, muito atípica no período de pandemia. Sem coligação na proporcional, as votações todas caíram muito. Então, a gente não tinha muito parâmetro, sabe? Não tinha muito o que esperar da eleição. Realmente foi um trabalho sério, pensado, estruturado, mas foi uma surpresa, assim. Diante do que a senhora colocou, o que é ser uma vereadora conservadora? Uma vereadora conservadora é uma vereadora que... Bom, eu defendo valores conservadores, né? E aí todo mundo pensa, ah, o conservador, ele é retrógrado. Não. O conservador, ele defende valores basilares da sociedade, né? Que são muito... Que, para mim, são muito caros, são muito importantes. É... Que é a defesa da vida, a defesa da fé, da família, da pátria, da liberdade, da propriedade, do trabalho, né? Então, são valores que formaram a nossa sociedade e que precisam ser mantidos, porque fazem parte daquilo que nos constitui. E aí todo mundo pensa, ah, o conservador e os liberais são inimigos. Não somos, né? Porque todo conservador, ele é um liberal clássico. Então, na economia, né? Todo mundo pensa, ah, o conservador é a favor da intervenção do Estado. Não, muito pelo contrário. Nós somos a favor de um Estado necessário. Aquilo que o Estado precisa intervir, ele precisa intervir. Mas os direitos fundamentais, os direitos individuais do cidadão precisam ser preservados, né? O direito à liberdade, o direito ao patrimônio, o direito à vida, o direito à fé, ao trabalho. Esses têm que ser, são valores essenciais do ser humano que precisam ser preservados. Vereadora, a senhora pode destacar um pouquinho das diferenças entre ser uma ativista política? A senhora que frequentemente estava aqui na Câmara, lutando pela sua ideologia, pelos seus ideais, e agora está sentada, não mais nas galerias, né? Mas lá nas cadeiras, entre os 21 vereadores. A senhora já consegue destacar, assim, as diferenças entre esses papéis? Sim. Na verdade, Camila, quando eu coloquei meu nome à disposição, eu tinha muito claro, assim, muito ciente que seria muito diferente e que precisaria ser muito diferente. Porque quando a gente está no ativismo político, realmente a gente está falando de ideologia, da luta por valores tão somente, né? E aí, claro, valores que entendemos que são positivos e bons para o coletivo, para a comunidade. Mas, como ativista, eu tinha que responder apenas a esses ideais, a esses valores. Como vereadora, não. No momento que eu fui eleita, eu me tornei uma instituição. Eu sou uma das 21, um dos 21 parlamentares de Santa Maria, né? Que representa a instituição, o poder legislativo, a Câmara de Vereadores, e representa todo o município. Então, eu não sou mais a pessoa, a Roberta, ativista. Eu sou a instituição vereadora. Eu sou a instituição, o poder legislativo, um dos poderes do Estado Democrático de Direito, que também, por ser advogada, também por ser mestre em Direito Constitucional, é imperioso para mim, sabe, respeitar. Então, aqui dentro, nós temos que respeitar todas as opiniões, todas as ideologias, defender aquilo que entendemos positivo para a comunidade e aí para toda a comunidade. Então, é assim, é uma diferença abissal, como você diz, né? Não existe proximidade entre a Roberta ativista, que pensa só nos seus ideais, nos seus valores, naquilo que acha correto, e a Roberta vereadora, que faz, precisa trabalhar com o todo, né? Precisa respeitar a instituição, precisa saber respeitar e defender toda a comunidade de Santa Maria. Então, é muito diferente. E a gente conversava antes, né, um pouquinho fora do ar, que isso surpreende um pouco as pessoas. Todo mundo achou que eu ia vir aqui para dentro, tipo, ah, ativista do caminhão, é que gritava, né, me chamava a louca do caminhão. É óbvio que não, né? Aqui dentro é uma questão de... E aí também o direito nos traz isso. A gente costuma dizer, tem um conceito muito bom de direito, que direito é prudência e bom senso. O direito é isso. E a legislatura tem que ser assim, com prudência e bom senso. Vereadora, como é ser uma mulher parlamentar num ambiente que é predominante masculino? E, infelizmente, ainda tem a predominância do homem, né, nesses espaços de fala da política. Como a senhora se sente sendo uma mulher parlamentar? De alguma forma a senhora sofreu algum preconceito por ser mulher? Tem que se impor mais? Enfim, gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessa experiência. Bom, é uma honra, né, ser uma mulher parlamentar. Eu não acho que as mulheres precisem de proteção, porque eu acho que a gente se defende, né? Então, eu acho que nós somos capazes de nos defender e capazes de ocuparmos esses espaços. Mas, sim, infelizmente, ainda existe esse tipo de tratamento, né? Coisas que são ditas para algumas parlamentares, ou vou dizer para mim, né? Não são ditas para homens parlamentares. Então, alguns tons de voz mais elevados, algumas questões, às vezes, no tratamento, que pecam um pouco pelo respeito, né? Bom, não posso deixar de falar. Esses dias eu tive que pedir uma explicação pessoal, porque questionaram qual era o tipo de relação íntima que eu tinha com, hoje, o meu marido. Então, eu tive que ir para a tribuna explicar se eu era noiva, namorada, casada, companheira. Enfim, isso tu não vê ninguém perguntar para um homem, né? Ninguém questiona, mas eu fui questionada. Então, sim, é triste, mas ainda existe esse tipo... É preciso se impor. E é aquilo, né? Respeito a gente não exige. A gente não impõe. A gente respeita para ser respeitado. Então, é isso. É uma questão de ter um posicionamento firme, né? Tranquilo, sereno, mas firme. Mas, sim, infelizmente, eu senti essa diferença. A senhora, mesmo com esses percalços, vamos dizer assim, a senhora recomenda que outras mulheres se candidatem a cargos eletivos? Muito, muito. Eu acho extremamente importante o papel da mulher na política, né? Porque é um equilíbrio. E aí, a natureza, é biologia. Mulheres e homens têm temperamentos diferentes, têm forma de lidar com as coisas diferentes. Então, é uma questão de equilíbrio também. A mulher traz um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de jogo de cintura, às vezes. Porque a gente precisa ser assim na vida, né? Então, sim, eu acho extremamente importante a participação das mulheres. E aí, fica um recado, né? Para quem nos ouve, assim, que as mulheres participem da política. A nossa participação é muito importante. Na defesa também desses valores femininos, né? Porque a mulher é muito mais maternal, é muito mais família. Então, é muito importante. Muito importante a participação feminina. Vereadora, eu quero entrar um pouquinho nos seus projetos de lei. A senhora tem um projeto que está em tramitação aqui, que ele obriga o município a tornar público os gastos com publicidade. Queria que a senhora explicasse um pouquinho para o nosso telespectador qual é o objetivo, né? A que se dedica a esse projeto. Bom, Camila, eu propus esse projeto por uma questão muito simples. Aí, todo mundo diz assim, ah, entra lá no site da transparência e vê quanto que está sendo gasto. Eu vou te dizer que eu fiz um... Como vereadora, a gente tem autonomia para fazer pedidos de informação sobre gastos, né? E tudo que chegou para nós é de muito difícil compreensão. Então, tu imagina um cidadão comum que não tem esse trâmite, esse conhecimento, nem o poder de pedir informação para a prefeitura, de saber quanto que está sendo gasto e aí do orçamento público, do dinheiro público, que é pago, em última análise, com o nosso dinheiro, né? Porque a prefeitura não produz recurso. Então, tudo que a prefeitura tem de valores, de dinheiro, é fruto de tributação, né? Enfim, ou de repasses, mas todo o dinheiro público é do povo, né? E é justo, eu acho muito justo que a comunidade saiba o quanto se gasta em propaganda, né? E aí fica aquela pergunta assim, isso me motivou como cidadã, sabe? E conversando, na verdade, com pessoas da área de vocês, assim. Na verdade, a ideia desse projeto surgiu agora durante a CPI da Covid, quando a gente ouviu o pessoal das rádios, né? E aí me chamou a atenção, bom, vamos lá. Se o contribuinte, se o cidadão, se ele souber que aquela é uma propaganda paga com o seu dinheiro, ele gostaria de estar ouvindo aquilo ou ele preferia que esse valor fosse investido em saúde, em educação, em segurança, em transporte, né? Então, porque não são valores pequenos, são valores elevados que se gasta com publicidade. E a comunidade não tem nem noção disso. E, de repente, eu estou lá, porque é publicidade, é marketing, é uma ciência, né? É feito para que as pessoas... E aí foge muito da questão constitucional que deveria ser informativo. Essa é outra questão, né? Para muito além de informar, é propaganda, é marketing. E aí a gente entra naquilo, bom, será que eu, cidadã, quero receber essa campanha de marketing, paga com o meu dinheiro e eu nem sei disso. Então, é nesse sentido, é para trazer mais transparência, sabe? Própria questão da lei de acesso à informação, né? A gente tem agora a Emenda Constitucional 109 que obriga, de uma forma mais incisiva, essa transparência. Então, é nesse sentido de dizer para o cidadão, olha, cidadão, isso é oficial, isso é uma propaganda e isso está sendo pago com o seu dinheiro, entende? Para as pessoas se conscientizarem do quanto se gasta com isso e também terem o direito de saber que é uma propaganda institucional. Vereadora, outro projeto seu que está em tramitação é um que proíbe a comercialização de objetos com cobre e outros metais. Esse projeto, ele visa coibir os roubos, né? Daquelas tampas que a gente frequentemente passa pelas calçadas e às vezes até se depara, pode sofrer um acidente? Exato. A gente teve bastante fala sobre isso, discussão, debate sobre isso na tribuna, na casa e me surgiu, então, a ideia de fazer esse projeto exatamente como uma ferramenta de auxiliar na coercitividade. Porque se eu não tenho para quem vender, se dificulta a venda, né? Inibir o roubo, inibir o furto, né? Então, porque realmente a gente teve uma onda agora na cidade que das ruas nenhuma tinha mais boeiro, boca de lobo, né? Os próprios cabos metálicos de telefonia, enfim, a gente sabe que existe furto muito grande, própria iluminação, né? Então, a ideia foi essa, no sentido, no momento que eu coibo a compra, que eu dificulto a compra do material, eu acabo auxiliando, né? Na coibição do furto, porque se eu não tenho para quem vender ou se vai ser difícil de vender, é mais difícil de... não tem motivo para fazer a... para praticar o delito, né? Claro, a gente sabe que já existe o crime de receptação e tal, mas essa é uma forma, como exige, né? Pelo menos uma declaração da origem, não precisa ter a nota, mas uma declaração que é tu que está vendendo, teu CPF, de ajuda, né? Ajuda o próprio trabalho das forças de segurança nesse sentido. Vereadora, eu queria falar um pouquinho sobre a sua atuação nas comissões agora. A senhora é presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Sim. E parece-me que a senhora adotou, juntamente com os demais integrantes, uma nova sistemática para essa comissão. Tentando, me parece, aproximar mais a comunidade de um tema tão técnico e, às vezes, de tão difícil acesso. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse tema, por que a senhora definiu mudar, fazer mais audiências públicas do que previsto pela legislação? Como é que foi esse processo de criação dessa nova metodologia? Bom, Camila, realmente, eu escolhi, eu pedi no início do ano para fazer parte da Comissão de Orçamento e Finanças e para ser a presidente durante esse ano, que é tão importante, que a gente tem a elaboração do plano plurianual, que vai dar as diretrizes para a vida de Santa Maria por quatro anos. E agora, então, da LDO e depois da LOA. E por quê? Primeiro, porque eu gosto muito da área administrativa, financeira e orçamentária, é uma área que, dentro do direito, me chama muito a atenção. E, segundo, porque essa questão da comissão ser tão fechada, para mim, sempre foi um problema. São assuntos áridos, são orçamento, finanças, são leis áridas, de difícil compreensão para a população, são. Mas elas precisam ser traduzidas, elas precisam se tornar palatáveis para a comunidade, compreensíveis. Por quê? Porque, em última análise, a função princípua de um vereador é fiscalizar. E da comunidade é fiscalizar todo o sistema e o trabalho dos vereadores. Então, se a comunidade não compreende o que é um orçamento público, como que ele se forma, quais são as leis que o compõem, para que serve um plano plurianual, para que serve uma lei de diretrizes orçamentárias e, depois, o próprio orçamento, as pessoas não conseguem acompanhar o desenvolvimento dos serviços públicos, da atuação do executivo. E não conseguem fiscalizar. Nem ao executivo, nem a nós. Porque também precisam fiscalizar essa casa legislativa. Então, foi nesse sentido de, realmente, democratizar o acesso da comunidade às questões orçamentárias e financeiras. que, em última análise, é o que rege o que pode e o que não pode ser feito na cidade. Porque, se eu não tenho orçamento, se eu não tenho previsão orçamentária, não pode fazer. E aí, ah, tal, então vamos abrir lá um valor, uma rubrica no orçamento. Ah, mas aí não tem previsão na lei de diretrizes orçamentárias e nem no plano plurianual. Então, às vezes, as pessoas não compreendem esse mecanismo. Então, foi nesse sentido. Também num sentido de dar transparência, também num sentido de dar mais acesso à informação e de tentar trazer a comunidade para dentro dessas questões. Acho que a gente evoluiu muito, mas ainda tem muito que precisa ser feito. Muito, né? Uma das coisas que a gente tem tentado fazer é trazer as audiências públicas, como, por exemplo, hoje temos uma, para mais tarde, para que as pessoas possam vir, possam assistir, possam participar. E, enfim, chamar a comunidade, o nosso secretário também da comissão e os colegas têm sido fantásticos nesse sentido, de fazer contato pessoal com os conselhos, com os representantes, com as entidades de Santa Maria, telefonar, mandar e-mail, confirmar. Então, é nesse sentido, sabe? De tentar trazer mais informação e dar mais transparência para todo esse processo. Vereadora, outra atuação sua bem significante é na CPI da Covid, na qual a senhora é presidente. Já temos como adiantar alguma coisa sobre o andamento dessa CPI? Houve omissões, né, por parte do Executivo no enfrentamento à pandemia? Ou ainda não é o momento de se afirmar alguma coisa? É, na verdade, Camila, eu sou a presidente, né? Eu não sou a relatora. Então, essas conclusões, elas vão ser feitas no relatório. Claro que eu, assim, pelo que a gente já apurou, a gente já tem uma certa, um certo posicionamento, né? Mas ainda falta bastante do trabalho da comissão. Nossa próxima reunião vai ser dia 8, agora. E aí, a relatora que hoje é a vereadora Lucy, né? A gente teve uma troca de relatoria nessa comissão. Ainda tem algumas pessoas para ouvir, para chamar. Nós ainda também não recebemos algumas informações que solicitamos, né? Então, o prazo dessa CPI está trancado, está parado, suspenso, né? E, enfim, a gente vai ter bastante coisas também para trazer de contribuição, né? Porque, claro, pandemia, tudo muito diferente, tudo muito novo. Cada um diz uma coisa, mas alguns procedimentos foram muito importantes, né? E alguns precisavam ter acontecido que não ocorreram. Enfim, mas isso, na verdade, é um trabalho mais para a relatora, né? A presidente coordena, organiza e, claro, depois no relatório a gente vai discutir, né? As conclusões às quais a relatora chegou. E eu também faço parte da CPI dos pronto-atendimentos, né? Que eu ia lhe perguntar agora. É, então, essa está mais adiantada, porque o objeto também é menor, né? O objeto da CPI da Covid, ele é mais amplo, por exemplo. A CPI não tratou nada sobre vacinas ainda, nada, e faz parte. E a CPI dos pronto-atendimentos tem um objeto menor, bem mais específico, que é o atendimento nos pronto-atendimentos na pandemia da Covid-19. Então, ali a gente já está quase finalizando e, nessa, eu sou relatora. E, nessa, a senhora consegue adiantar alguma coisa? É, uma coisa que a gente já percebeu que foi muito fundamental, assim, que a gente viu que aconteceu e, aí, dito por todos, né? É, consenso de todas as pessoas que a gente ouviu, inclusive do vereador Tony e do vereador Maneco, que fazem parte da comissão, é que a gente realmente teve um problema no atendimento da atenção básica. Então, como a gente teve um problema muito grande no atendimento da atenção básica, acabou impactando e impacta até hoje, porque a gente tem essa defasagem de atendimento na atenção básica. E isso impacta o atendimento nos pronto-atendimentos, né? Então, essa é uma das conclusões que é comum aos três vereadores, digamos assim. Então, isso já dá para a gente adiantar do relatório. Vereadora, eu queria falar um pouquinho sobre a sua relação, na verdade, uma forma mais ampla, a relação do Legislativo com o Executivo. Como é que a senhora vê essa relação? É uma relação boa? A senhora tem 50 pedidos de informação ao Executivo, né? Eles respondem rapidamente a esses pedidos? Gostaria que a senhora falasse brevemente sobre essa relação entre os poderes. Olha, Camila, eu sou uma vereadora de oposição, ou pelo menos considerada de oposição. Muito embora eu sempre tenha sido muito franca e muito clara em dizer que eu sou, sim, uma vereadora de oposição, porque não fiz parte da coligação vencedora, mas eu sou uma vereadora de Santa Maria. Então, aquilo que é importante para Santa Maria, a gente vai lutar, a gente vai buscar, a gente vai tentar viabilizar, né? Já tivemos em Brasília buscando viabilizar programas e recursos para Santa Maria, né? Junto ao gabinete do senador Luiz Carlos Reins, também conseguimos viabilizar recursos para o próprio Fundo Municipal de Saúde, que foram todos liberados, inclusive precisam ser usados até o final do ano, porque o senador conseguiu aprovar uma emenda, né? Que diz o quê? Que os saldos dos fundos estão todos liberados para usar até o final desse ano, independente do quanto de saldo tivesse dos anos passados. Todo esse valor está liberado para usar até o final do ano para combate à pandemia. Então, se não usar, e vamos lá, Santa Maria tinha 8 milhões no fundo, é bastante dinheiro, né? Então, a gente trabalha para o bem da cidade, né? Mas, claro, e aí eu sempre digo também, não importa quem está no poder executivo. É óbvio que o meu partido teve candidatura própria, era o Sérgio Sequin, mas eu sempre avisei que se fosse ele o prefeito, a minha atuação no legislativo seria a mesma. A régua da cobrança seria a mesma. Está certo, está certo, está errado, está errado. É bom para o povo, é bom para o povo, é ruim para o povo, é ruim para o povo, né? Mas, claro, eu vou falar um pouquinho da minha relação pessoal com o executivo, eu, vereadora, com o executivo, e o que eu vejo da Câmara de Vereadores com o executivo, né? Bom, a minha relação pessoal com os secretários é muito positiva, tranquila, sempre muito atenciosos, enfim. Os pedidos de informação são respondidos, nem sempre com a resposta, são respondidos, né? Até porque a lei orgânica obriga a responder, mas nem sempre com uma resposta esperada ou solicitada. Todos são respondidos. Muitas vezes a gente tem que refazer esses pedidos, porque, enfim, eles não vêm com a resposta contento. Enfim, aí com o prefeito e vice-prefeito, me dou muito bem com ambos, fui colega de estágio do prefeito Jorge Pozzobon, muito embora hoje estamos distanciados, né? Não até por uma questão minha, mas, enfim, não vem ao caso, né? Só para a comunidade, eu sei, eu gosto de brincar, né? Eu digo, não, eu não tenho como ter acesso a muitas informações oficiais da prefeitura, porque o prefeito divulga na rede social dele, eu sou bloqueada na rede social do prefeito. Então, como cidadão também não tenho acesso, né? Mas aí meus assessores têm, está tudo certo. A gente sempre fica sabendo de tudo. Mas, então, essa é a minha relação. Claro que não deveria ser assim. E vamos lá, não deveria ser assim. Não importa se tu és da base do governo ou não. Tu é um vereador, tu é uma instituição, tu está trabalhando pelo bem da comunidade, né? Então, o acesso deveria ser o mesmo, digamos assim. Já vereadores que são mais próximos, que são da base, óbvio, por óbvio. E se a política é assim, infelizmente é assim? Tenha um acesso mais facilitado. E aí, claro, a questão que eu vejo do executivo com o legislativo, com a Câmara como um todo, eu vejo uma relação profícua, né? Está dando certo. A gente tem conseguido avançar todas as medidas mandadas pelo executivo para casa com celeridade, com seriedade. Mas eu vejo, e isso eu falei na tribuna já, eu vejo uma certa, às vezes, um certo demérito, sabe? Uma certa falta de respeito do executivo para com o legislativo. Um atropelo, digamos assim. As coisas são mandadas, são mandadas erradas, os projetos de lei, a gente corre, se vira para arrumar. E isso não é muito valorizado. Agora mesmo, no projeto do auxílio, né? Do auxílio social, que a Câmara deu 3 milhões de reais. Então, nós abrimos mão do nosso orçamento, do valor de 3 milhões de reais, para que seja viabilizado esse auxílio que vai ser entregue agora para as famílias mais carentes de Santa Maria, para auxiliar no combate à pandemia, na questão alimentar, enfim. Nós, 21 vereadores, fizemos esse esforço. Concordamos em abrir mão de 3 milhões de reais. O valor é todo nosso. E aí, a gente vê, antes de que a gente assinasse aqui na Câmara, todos os 21 vereadores, foi numa quinta-feira, se não me engano, de sessão, nós assinamos, concordando com abrir mão desse valor, projeto de resolução. O prefeito já tinha feito um vídeo, sim, super produzido, com o secretário de assistência social, dizendo que era um trabalho deles, que era um trabalho da prefeitura. Agradeceu aos vereadores, né? Mas, tipo, nunca se falou que é um trabalho conjunto. Então, esse é só um exemplo, sabe? De que, às vezes, nós nos empenhamos, o Legislativo faz o que precisa fazer, mas não há reconhecimento. Vereadora, outro assunto que a senhora tem falado muito na tribuna é a vinda da Escola de Sargentos das Armas aqui para Santa Maria, né? É uma pauta que a senhora tem defendido com bastante afinco. Na sua visão, qual a importância da vinda dessa escola para Santa Maria? É essencial, Camila, por N situações, né? Pela questão econômica, pela questão social, pelo desenvolvimento que vai trazer para Santa Maria, né? Pela questão do próprio turismo. Santa Maria é uma... As pessoas não... Quando eu digo, ah, Santa Maria é uma cidade turística. Como assim, vereadora? Ninguém vem para... Vem, porque muitas pessoas, uma grande parte da nossa comunidade não é de Santa Maria. Então, as pessoas vêm para cá pelo serviço militar, elas vêm para cá pelas universidades, né? Enfim, elas vêm para cá pelos serviços públicos, pelos bancos, né? E não são daqui. E isso também é turismo. É turismo local, é turismo doméstico, como a gente chama, mas é turismo. Então, Santa Maria, imagina, o investimento inicial está na casa de bilhão. E depois, anualmente, contando só o que vai entrar de recurso, né? A gente vai estar na casa dos milhões. E aí, pensa, vamos lá, 13 mil pessoas diretamente vindo morar em Santa Maria. O que isso vai impactar na nossa vida, na comunidade, as melhorias que, obviamente, vão exigir, né? Vão ser exigidas desta vinda. Então, não apenas economicamente, mas também para a comunidade, socialmente, é um impacto muito positivo para Santa Maria. E sim, eu tenho cobrado porque eu percebo que foi toda aquela campanha, né? Ai, vem ESA e bem-vinda a ESA. E silenciou e parou. E as outras cidades estão lá, correndo atrás dos estados e brigando e continuam, sabe? Então, é preciso que este clamor público dos políticos, de todo mundo, seja de união em torno da vinda da ESA. A gente não pode pensar assim, ah, sabe, faltou gás ali no finalzinho, né? Os outros continuaram lutando e brigando e pedindo e a gente, ah, sabe, tá, fizemos a nossa parte, agora vamos esperar. Não tem que brigar até o último momento. A ESA é extremamente importante para Santa Maria. Né? Por, por, também pela nossa tradição, já temos um enorme contingente militar, já a família militar em Santa Maria é muito significativa. Então, por tudo isso, a ESA tem que vir para Santa Maria. Vereadora, nosso programa está acabando, mas eu gostaria de lhe deixar um espaço breve para falar com a comunidade e passar os seus contatos, né? Quem quer falar com a vereadora Roberta Leitão, como é que pode fazer? Bom, pessoal, então vamos lá. Agradeço por todos que estão nos ouvindo. Camila, muito obrigada pela sua oportunidade, essa conversa fantástica. Foi um prazer conversar contigo. E para a comunidade que está nos ouvindo, eu faço um pedido. Nos acompanhem e nos cobrem. Fiscalizem o trabalho dos vereadores. Fiscalizem o meu trabalho. Nos mandem feedback. Vereadora está certo, está errado. Vereadora, isso, concordo, discordo. Porque, afinal de contas, nós representamos vocês. E se eu não souber o que vocês pensam, eu não tenho como os representar bem. Né? Então, nosso gabinete aqui é o 13º. Venham nos visitar. Nós estamos sempre de portas abertas. Aí nós temos o nosso WhatsApp, tá? Que é o 999-59-1412. O nosso WhatsApp está sempre aberto para vocês. E também temos o nosso e-mail, né? Contato, arroba robertaleitão.com.br. Então, nos mandem pelas redes sociais. Acompanhem nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter, arroba robertaleitão11. Então, nos acompanhem, deem opinião, tragam críticas, tragam observações, nos digam o que vocês precisam. Porque, afinal de contas, eu estou aqui e todos os 21 vereadores estão aqui para representar a comunidade. E a gente só pode fazer isso de uma forma adequada se a gente souber o que vocês precisam de nós. Então, fica todo o meu carinho, Camila, né? Para a comunidade Santa Maria, desejo de um excelente mês que se inicia agora em outubro. Que ele traga boas notícias para a nossa cidade, né? E um abraço, um beijo carinhoso. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Nós que agradecemos, vereadora. Um bom trabalho para a senhora. Obrigada. Esse foi o programa Retrato Público com a vereadora Roberta Leitão. Se você quiser rever esse programa, acesse o nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Retrato Público. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.